Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem, hoje a gente está se encontrando, mais uma vez, para estudar um pouco sobre o encontro de algumas vogais em algumas palavras, né? Então, antes de começar, é importante que a gente entenda, né, que... Vou relembrar vocês sobre isso, que as palavras são feitas de sílabas e todas as sílabas, elas precisam ter vogais, certo? Existem sílabas que só têm uma vogal, existe sílaba que tem duas vogais, existe sílaba que tem três vogais, né? Então, as palavras são formadas de jeitos muito variados, né? E a gente precisa, além de treinar a nossa leitura, treinar os nossos ouvidos também, né, para escutar bem. Então, vamos começar hoje a exercitar o nosso ouvido na escuta das palavras, né? E hoje eu trouxe para vocês algumas cantigas de roda, são bem conhecidas, de quando eu era criança, de quando as minhas professoras eram crianças e de agora para vocês também, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês três musiquinhas, né, que têm palavras com esses encontros de vogais. E eu peço que você escute com bastante atenção, que você acompanhe, certo? Para que o seu ouvido possa ir percebendo os sons, né? Hoje a gente está vendo as palavras que têm ai, ei e ou, certo? Então, você escuta, né? A gente vai cantar aqui juntos três musiquinhas, três cantigas de roda. E depois a gente vai fazer a leitura dessas cantigas de roda, se atentando bastante para o som dessas palavras, para as palavras que têm esses encontrozinhos de vogais que a gente está estudando hoje, certo? Então, vamos lá. Quem não conhece essa musicazinha aqui, né, e tantas vezes ela é usada em festas de unido. Então, escuta. Cai, 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 balão, cai, cai, balão na rua do sabão Não cai, não, cai, não, cai, não, cai, não, cai aqui na minha mão Cai, cai, balão, cai, cai, balão na rua do sabão Não cai, não, cai, não, cai, não, cai, não, cai aqui na minha mão Você deve conhecer, com certeza conhece essa música. Então, vamos prestar atenção, vamos agora ler a letra que essa musicazinha diz Cai, cai, balão Olha o ai aparecendo aí Cai, cai, balão A gente não fala cair, a gente fala cai, fica junto Cai, cai, balão Cai, cai, balão Então, o encontrozinho que se destacou nessa música foi esse O a com o i, ai Então, vamos para a próxima Quem não conhece essa musiquinha Macha Soldado Para quem não conhece, vai conhecer agora Vamos lá Macha soldado, cabeça de papel Se não achar direito, vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Olha isso, olha, palavras com ei Vai preso no quartel Olha, a gente vê até o vai, o ai também Vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Pegou Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional É importante que a gente se atente aos sons das palavras, né, aos sons das letras Não somente para a gente identificar com quais letras essas palavras são escritas, não Mas para que a gente possa identificar quantas sílabas tem, como é que a gente separa essas sílabas, né, como é que a gente classifica essa palavra, né, porque a gente tem as classificações, a gente já está estudando isso A gente tem as classificações de acordo com o número de sílabas e a gente também tem a classificação de acordo com a sílaba mais forte, né, a gente também vai estudar um outro tipo de classificação E é importante que a gente esteja atento, né, ao som dessas palavras, né, durante a leitura Para que a gente possa identificar as classificações dessas palavras E geralmente a gente vai ter mais facilidade de identificar essa classificação de acordo com o modo como a gente escuta essa palavra ser falada, né Então, vamos prosseguir com esse exercíciozinho de ouvido, né Olha, tem outra aqui bem conhecidazinha e você escuta bem, com bastante atenção, né, para que você possa escutar, né, as palavras que tem o OU dentro delas, certo? Vamos lá Foi o meu amor Mais uma vez, mais uma vez, mais lento, para que vocês possam escutar bem, ó Alecrim, 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 dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi o meu amor Foi o meu amor Que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi o meu amor Que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Você prestou bem atenção, né, dá para saber bem, dá para identificar com facilidade onde é que aparece, né, esse encontrozinho ou, né, até porque está escrito Então, é importante que a gente se atente aos sons das palavras, né Na sua atividade, você vai encontrar duas páginas de leitura, certo? Uma dessas páginas tem um pequeno textozinho que é uma carta, certo? Você vai ler essa carta E à medida que você for fazendo a leitura dessa carta, né, procure ler em voz alta Para que você possa ir escutando cada palavra que você vai lendo, certo? E aí, à medida que você for escutando, né, vai identificando, você vai perceber quais são as palavras onde a gente escuta o som de duas vogais juntas, né, o AI O EI, o OU e outras que possam aparecer também, né Então, você faz essa leitura na página 42 também Tem uma explicaçãozinha desse conteúdo e lá também tem exemplos de algumas palavrinhas, certo? Você lê essa palavra com voz alta para que você possa escutar a sua leitura dessas palavras E o seu ouvido possa ir se aprimorando na escuta, né Para que você possa ir percebendo como é que se separa essas sílabas Quantas sílabas essas palavras tem Por que eu estou falando isso? Porque existem palavras onde tem vogaisinhas que se encontram, né, dentro delas E, às vezes, se confundem, né? Então, é importante que a gente possa treinar a nossa escuta das palavras Para que a gente possa ir compreendendo como é que essas palavras, né Como é que as sílabas dessas palavras vão ser separadas Como é que a gente classifica de acordo com as classificações que eu já falei Que a gente já estudou e que a gente ainda vai estudar, certo? É importante que, além da gente saber como é que se escreve É importante a gente ter o ouvidinho treinado Para entender essas palavras, certo? Então, é isso Eu espero que você possa ter feito um ótimo proveito dessa aula Lê o conteúdo do seu livro Pesquisa também em outras fontes Dá uma pesquisadazinha na internet Faz a leitura de outros livros em voz alta Lê história em quadrinhos Lê livro de poesia Lê letras de música Revista, certo? Procura fazer uma leitura treinando o seu ouvido Acostumando o seu ouvido Aí, escutando e identificando as diferenças das palavras, certo? E aí, você vai ficar craque na identificação de que tipo de palavras, né De que tipo de palavras cada uma dessas que você vai falando é, né Então, a gente se encontra na próxima aula, na quarta-feira No vídeo gravado e na aula ao vivo Para a gente poder tirar todas as dúvidas Então, mas mesmo assim Se você precisar tirar alguma dúvida, né Antes disso, né Você pode entrar em contato com a escola através das redes sociais Ou mesmo ligando, né E aí perguntar aquilo que você sentir necessidade de saber, certo? Então, é isso, gente É um bom desempenho para vocês Uma ótima aprendizagem Continuem do jeito que vocês estão indo, né Eu tô vendo que vocês estão tendo um ótimo desempenho Continuem assim Para que vocês possam ser cada vez melhores Tchau 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 Tchau